Olha pra tudo que a gente passou, ou melhor, que a gente passa todos os dias, há muito tempo. Baixa renda, ter acesso à saúde e dificuldade, ter que acordar de madrugada pra tentar pegar uma ficha. O dia todo nas filas não consegue ser atendida. Não tem médico, não tem clínico, não tem isso, não tem aquilo. Há oito anos a saúde segue sendo deixada de lado em Salvador. Faltam postos, médicos, o povo enfrenta filas e não consegue atendimento. O que devia ser prioridade, a prefeitura não cuida. Eu sei bem o que é precisar de um posto de saúde. Por isso, vou cuidar para que você tenha mais postos e atendimento. O transporte mesmo tá um caos, tá horrível. Demora mais de uma hora pra pegar um ônibus em um ponto, quando pega um ônibus lotado. O transporte tem que ser sustentável também, então não se pode resolver um problema criando outro. Quem nunca precisou pegar um ônibus lotado, não sabe o que você vive. Oito anos se passaram e o nosso transporte público segue humilhante. Reorganizar as linhas e renovar a frota com ar-condicionado. É mais uma missão que eu vou cumprir. Nós jovens não temos muita oportunidade. Botar uma guia pra vender, às vezes a prefeitura não apoya. Perder o sustento da família, procurar emprego e não ter. Quem nunca viveu esse desespero não vai correr pra te ajudar. Vou reduzir o IPTU e a carga tributária das empresas, além de acelerar avarais para gerar mais empregos. Também vou criar o maior centro de capacitação profissional que essa cidade já viu. Só na fala dela já dá pra ver que ela é uma pessoa sincera e que tem compromisso com a gente, que é o povo. O que você mais precisa de verdade está em falta. Essa é a Salvador de hoje. Uma cidade que não prioriza as pessoas. Quer mudar isso? Mude o perfil de quem senta na cadeira da prefeitura. Vem comigo. Vote 13. É delícia, meu povo!